Nossa, a empolgação é muita, mamãe, que paciência, empolgação, né Pitoco? Não, eu não gosto de morder minha mão não, filho. Nossa, que povo empolgado, deixa eu terminar de limpar aqui. Né mamãe? Né seus povos doidos, né Pitocona? Ah, oi, não morde não Pitocona. Né Pitoco? Hum, essa menina doida, é tudo doido esses meninos. Gente, Pitoco é como sempre curiosa, eu deixei o pano lá, deixei o rodo, ela tá lá verificando tudo. Pitoco, você tá verificando se tá tudo limpo? Papai limpou tudo. Ela é muito espertinha. Né Pitocona, né mamãe? Hum, essas meninas doidas. É doida essa menina. Hum, o Pitoco tá brigando. Né meu amor?